Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Voltamos aqui no jogo do Caracol. Ainda estamos na fase da floresta. Essa é a fase 20, gente. Vamos achar as estrelinhas, que ficam bem confundidas na nossa cabeça, né, Nani? Nossa, pra achar essa estrela, ó, é um desespero, gente. Você não tá aí com a veia, não? Não tá. Mas vamos achar, né? Ela fica bem camuflada. Eu não sei. Não sei como é que ela fica camuflada assim, gente. Sim. Mas é um joguinho muito divertido, muito legal. Aqui! Achei! Meu Deus, Nani achou! Então vambora! Agora vamos ver. Eu dou muito cuidado com esse monstro, tipo... Ah! Pra ele jogar bomba bem bom. Então tem que parar, né? Mas é uma para-pé, se eu jogar lá baixo em bomba, a gente para! Hum! Agora volta, né? Eu dou para a roda... Opa, pá! A doze, eu vou lá, pra sim poder se pôr. Eita! Podiu! Agora vamos embora. Aê! Você é demais, Mariane! Sim. Conseguimos! Bora lá, Caetão! Eita, olha o tamanho do peixe! Olha o tamanho disso! Ó, tem uma estrela aqui. É quebra a cabeça! Quebra a cabeça! Mais uma estrela! Mais uma estrela! Eita! Falta uma, Nani! E essa, meu filho, deve estar bem camuflada. Que a gente não consegue enxergar. É certo! Tá doido? Deixa eu chegar para trás, tem? Não tem, não, né? Só para cá, aqui. Não, dá para lá. E esse peixe aí, olhando? Tá com fome, peixe? Aham! Esse peixe tá com fome, Mariane. Não solta. Aqui! Achamos! Ah, Mariane, viu como você presta bem atenção? Tá da muve! Tava na nuvem! Adoro a bola! Ora, caracol! Caramujo, né? Caracol, sei lá. Adoro a muve! Ih, agora tem que ter coisa para o peixe não comer, porque ele tá ali, ó! Mãe, peixe não comer esse. Só peixe, ele cai da água preta. É, ele tá só de olho, tá? Pá! Esse cai da água. Ah, meu filho! Ah, minha! Ah, não falei? O peixe... Peixe... Vamos de novo? Peixe cinza. Peraí, tá... Vou dar tudo em mim, meu bobo, a chastinha. Ai, senhor! Voltamos aqui, porque é Mariane. Mariane, Mariane. Ah, o quebra-cabeça na boca do peixe. Agora vamos ter cuidado, né, meu amor? Tem cuidado! O vovôinho vai pra cá, tia. Porque senão vai cair de novo na água e vai... O peixe vai abocanhar. Aham, o cedo. Esse cara corre. Fica parado aí, ó. Cuidado. Bota ele pra parar. Pá! Adoro a muve botar isso pra tia. Ué, filho, o que aconteceu? O que aconteceu? Deixa a mamãe jogar. Gente, mais uma vez. Tá bem complicado. Olha. Pegamos o quebra-cabeça. Esse vai vir pra cá, né, Nani? Aí ele vai... E cai lá, né, filha? Aí para. Aí agora, esse aqui pode vir... Ó, agora como é que a gente vai fazer? Você sabe? Uhum. Dei botar pra cá. Deixa eu botar pra cá. Agora para ele aí. Para. E agora? Adão. Depois não perdeu, Sete. Adoro. E agora, gente? Como é que a gente faz pra esse negócio aqui parar de soltar o fogo? A gente tem que aprender. E agora? E agora? Olha lá, 100% Gente, nós vamos ficar fora aqui Nem jogamos direito, né Mariane? Olha, mas que complicado Não conseguimos passar Depois a gente volta em outro vídeo, tá bom? Tchau, tchau pessoal Até o próximo vídeo